Flamengo e Coriçabá jogaram pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Piauiense. O torcedor não compareceu e os que foram ao estádio Albertão viram Flamengo vibrante dentro de campo e com vontade de vencer. E logo aos oito minutos, Capela bate forte de fora da área, fazendo 1x0. Um verdadeiro golaço para a equipe do Flamengo. Solto em campo, o Flamengo queria mais. Sineuto dá um passo açucarado para Kaleb, que chega batendo de primeira, fazendo o segundo gol do time rubro-negro. O terceiro gol não demorou para sair. Na verdade, outro golaço do Flamengo. Desta vez, Daniel Silva, que bate forte, sem chance de defesa para o goleiro Alain do Coriçabá. Mas foi só começar o segundo tempo para o Coriçabá diminuir. Wallace usa a cabeça fazendo o primeiro e único gol da equipe flamengo. Depois do gol, o Coriçabá cresceu no jogo, dando trabalho à defesa rubro-negra. Só trabalho, porque quem fez gol mesmo foi o Flamengo. No apagar das luzes, Anderson Camarra também marca um golaço, batendo forte no fundo da meta do goleiro Alain do Coriçabá. A jogada acabou encaixando naturalmente. No segundo tempo, o adversário foi ousado, marcou em cima, nosso time teve desgaste, que é normal. Já vem de uma sequência de batida muito pesada, jogos em três em três dias. O time teve uma postura tática interessante. Então o time me convenceu, o time jogou bem, mas a gente sabe que tem algumas coisas que tem que ser melhoradas, que é normal no futebol. Com a avaliação positiva do técnico Atiço Masoli, para um jogador, esse placar de 4x1 teve um sabor especial. Anderson Camarra volta, estreia no Flamengo, fazendo o gol da vitória. Depois de estar por um bom tempo no departamento médico e estreando dentro de casa contra o seu ex-clube, Camarra diz que está satisfeito e fala que está pronto para fazer a alegria da torcida do Flamengo. Muito feliz mesmo pela estreia, por esse gol. Tenho aproveitado bastante cada treinamento com o professor. Graças a Deus a gente inicia uma nova história aqui. Espero que possa ser uma história bonita. E cada dia é buscar, trabalhar para que os frutos venham a fluir dentro de cada partida.